Música Livros infantis, romances e dramas estão entre os vários gêneros que despertam nossa curiosidade para o mundo da leitura. Apesar do índice de leitores ainda ser discreto, a venda de livros vem crescendo. É o que aponta a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, realizada a cada quatro anos pelo Instituto ProLivro. A senhora tem o hábito de ler? Hum, não, não, não. Você tem o hábito de ler regularmente? Tenho. Você lê quantos livros mais ou menos por ano? Ah, com dois filhos está mais difícil, mas uns três, quatro. Bom, eu realmente não sou muito chegado à leitura. O que eu tenho lá em casa são uns quatro, cinco, mas eu não sou muito chegado em leitura. Você tem o hábito de ler regularmente? Sim. Inclusive eu estou lendo Deuses Americanos no momento. Não estou com ele aqui agora, mas estou lendo. Segundo dados do último levantamento realizado em 2016, dos quase 5 mil entrevistados, 44% afirmam comprar livros nas grandes livrarias, enquanto apenas oito preferem comprar nos cebos. A pesquisa também apontou que 15% das pessoas ouvidas preferem comprar livros pela internet, mas se engana quem pensa que apenas livros novos podem ser encontrados por lá. No ar, desde 2005, o site Estante Virtual é uma plataforma voltada para a venda de livros usados. Títulos antigos e raros podem ser facilmente encontrados pela ferramenta, que possui cerca de 2 mil vendedores cadastrados por todo o Brasil. No Paraná, dos mais de 100 vendedores credenciados, 54 estão em Curitiba. É lógico que a virtual é uma tendência agora, né? Todo mundo quer comprar os negócios em casa, ninguém quer sair de casa e não ia ser diferente com o livro. Então é uma comodidade para quem está lá em casa, está no computador, vê lá o livro que procura. Pela virtual sai aí de 80, 100 livros por dia. Mesmo com acesso facilitado pela internet, há quem frequente os cebos por puro prazer. É o caso de Ana, que mora em Londrina e sempre que vem a Curitiba faz questão de conferir as novidades dos cebos, que ainda resistem às grandes livrarias e métodos de venda online. Eu leio online, tipo, tenho Kindle, continuo comprando livraria, só que tipo, o cebo eu acho que é uma coisa assim que ainda chama extensão. É, tipo, tem muita coisa que a gente não vê em livraria, que é livro antigo, livro raro, que às vezes está esgotado, que então... Ainda eu acho que traz as pessoas, é gostoso passar o dia olhando. Com preços baixos e um acervo de muitos exemplares, os cebos têm papel fundamental no estímulo à leitura. Um hábito simples, capaz de divertir e ensinar. O pessoal tem aquele conceito de cebo é um livro velho, já caindo nas folhas, então agora que está mudando isso. O pessoal está vendo que não, que a realidade é outra, que também você tem um livro limpinho, em perfeitas condições. Então, eu acredito que com o tempo isso melhore, até porque o preço é... Chega a ser um terço do preço da livraria, livros muito bons. Então, já não é desculpa mais que não dá para ler, porque o livro é caro. Legendas por TIAGO ANDERSON Legenda Adriana Zanotto